Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho errado aqui, é que enfim pegamos a 381, agora ficou fácil. E já agradecendo mais uma vez toda essa galera que se inscreve no canal, muito obrigado a cada um de vocês, agradecendo a todos vocês também. Que sempre está nos ajudando aí com os compartilhamentos, compartilhando esses videos e que estão visualizando também que é muito importante e curtindo também né, que vamos que vamos. Onda 381 é isso aqui né. Você pega uma certa velocidade e pode se manter à esquerda, aí quando você menos espera para ajudar, ainda tem a terceira faixa cara, aí sim é felicidade. Muito bom. E um pedágio bem razoável, bem barato. Ou seja, é um pedágio que na minha opinião, que os pedágios da 381 são em conta né, é um pedágio para ser mais exato, é um pedágio mais justo né. Porque o pedágio da 050, aquelas outras lá, arrebenta velho. É carinho, carinho mesmo. Pensar aqui na de carro lá, eu pago 580, de moto 290. E para vocês verem que São Sebastião do Oeste, para a Dibnópolis da 20km, estou sempre pagando aquilo ali. Tem um desvio lá pequeno lá, mas, Deus que me perdoa velho. Tem que armar uma monte de trilha para passar lá. Porque é complicado, dá medo de passar lá. Agora tem um outro desvio também, da carro também lá. Mas você tem que andar mais ou menos uns 4 a 5km, 5 ou mais, para cortar o pedágio. Aí você está louco. Quando você estiver com pressa, sua pressa fica tudo nesse pedaço lá. Não pode esquecer. Vamos ver se a gente... Lainha fala justo assim, vamos ver se a gente apanha aquele cara da motoscrista, aquele motoscrista lá, mas... Não é que eu... Observei esse... Essa carreta já estava, era chegando aqui no... Vamos ver se a gente apanha aquele motoscrista lá. Se estiver com uma moto de menor cilindrada também, né? Esses caras aí... Com moto de alta cilindrada... 170... E vai andando sem forçar. E vai andando sem forçar. Vou levar um pouquinho a máquina, né? Lembrando que a motoscrista tá com muito alto. Então, provavelmente... Talvez ela não vai dar o seu 156, mas foi em 154. Não quer dizer que... Não dá 100% no alto não. Porque... Ela tá... Ela tá... Chegando fácil... Em 154. Eu não gosto de entrar muito uma vez não, porque... Eu não sei até onde vai a ideia desse... Caminhoneiro... Não sei se ele... Se ele ia entrar de uma vez... Porque costumam fazer isso... Entrar de uma vez... E... Acaba de pôr a gente em risco. Tão até levando num acidente grave, né? Que vamo que vamo. Que vamo que vamo. Bom demais andar assim... Daquela cortada de vento de boa... Ajuda a moto a ser mais econômica. E... E ela também mantém a velocidade da hora. Não que com o jeito aberto ela não vai dar isso. E acaba que... Aquela moto lá é uma moto mais forte. Faz isso comigo não! Faz isso comigo não, contígio! Nessa altura do campeonato... Vamo que vamo, né? Mas a gente vai apanhar ela. Vamo que em busca dessa moto desconhecida... Desconhecida pra nós, né? Vamo que vamo, né? Perdoa aí, mas esse vídeo vai ficar longo, mas... Tem que ver que moto é essa. Vamo ver se dá pra gente apanhar. Fazendo curvinha 144. Bom demais, né? Fazendo curvinha 144. Bom demais, né? Ex��� anyhow... Vou ir até. As quiças do ano vem şöyle. Exatamente. Eu Vi нез kunne queza ficar de um minuto, né? De pouco a coisa de o olhar sake. Vou colocar aqui mais uns 5 minutos, tem que passar ela ou chegar perto dela com 5 minutos, se não chegar eu vou finalizar esse vídeo para não ficar tão longo. Esse aqui é o vídeo, velho. Bom dia agora, né? Tão chegando. Olha agora, tô achando que é uma coisa, gente. Vamos ver o que vai acertar o motógrafo. Não foi fácil, mas chegamos próximo a ela. É a Fazer mesmo, cara? É a Fazerzera. E esse é, pessoal. Ficando mais uma vez com esse vídeo por aqui. Forte abraço a todo mundo e fui!